Boa tarde, senhor Silvio Santo, com todo respeito a sua pessoa, pessoa do Rio de Janeiro, compro sua telecena há seis anos, nunca ganhei nenhum grampo. E eu olhando aqui hoje, identifiquei uma falha aqui, de que forma? A pessoa que pega de pacote de telecena, ela tem mais chance de ganhar do que eu que compro duas, três todo mês. Eu compro duas, três todo mês, mas as pessoas, os revendedores que compram milhares de telecenas para ser revendido, ele pode ser sorteado mais vezes do que eu, sabe por que, senhor Silvio Santo? Olha só, o que está escrito aqui? Raspe aqui, correto? Raspe aqui, relacionado ao prêmio da casa, carro, etc. Isso aqui que chama a nossa atenção, correto? Olha só, a facilidade que se tem, pessoal, que compra telecena aqui. Olha só, a facilidade que se encontra o revendedor, ele olha todos os prêmios, ele tem acesso a olhar todos os prêmios, olha, não está premiada? Agora, ele volta, ele volta e vende para mim, para outras pessoas. Aí não precisa raspar para a gente identificar o prêmio, não. Era só ele puxar aqui e ele desvenda o que está lá atrás. Se tiver premiado, ele fica para ele. O senhor também ficaria para o senhor, não é, meu chefe? Senhor Silvio Santo, com todo o respeito. Se o vice estava premiado, o senhor ficava para você. E acredito que ele faça a mesma coisa. Aí, como é que chega na nossa mão? Nós que compramos na esperança de ganhar alguma coisa. Um grão de arroz, um grampo, uma paçoca, uma balajuquinha. Por isso que aqui no Rio de Janeiro, as pessoas começam a desacreditar nessa telecena. Porque é difícil alguém ser premiado aqui, meu chefe. O senhor diz que é carioca, mas o senhor, talvez o senhor não saiba disso. Agora o senhor vai ficar sabendo que eu vou botar isso na mídia, vou botar isso na rede social. De repente, chega até o senhor. Tá bom, meu chefe? O senhor já viu como é que se faz, né? Molinho, 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 molinho. Como é que um dia eu vou ser premiado? Meu dinheiro vai. Eu gasto todo mês. Seis anos. Seis anos. Comprando. Nunca ganho um grampo. E agora, essa é a última telecena que eu vou comprar. Não compro mais telecena. E todo mundo que eu conhecer, eu vou falar. Não compre a telecena. Devido a esse problema. Entendeu? Pessoal, olha aí. Viu como é que é fácil. Por isso que eu e nem vocês ganham. Ok? Tchau. Fica um alerta. Tchau. Tchau.